25 Fountains, map em Madeira Este é um dia mais ou menos razoável, apesar de ser agora no final do verão e isto está espetacular, aqui está em baixo o trajeto onde as pessoas começam a descer, começam aqui à direita onde estão estes carros e depois vão sempre mais ou menos uns 45 minutos a pé até a casa Lembrar que as pessoas que queiram vir aqui em baixo ao Rabassal aqui em baixo no Rabassal tem uma casa e qualquer uma pessoas mesmo que sejam deficientes ou que queiram vir, em princípio é que nesta parte tem uma carrinha que de hora a hora ou de meia-meia hora começa a cair um techo, a viatura azul, estão lá umas placas e depois vem até lá abaixo da casa, a pessoa vem, deixa o carro aqui em cima e vem até a casa tem lá a casa de chá, também tem um restaurante, mesmo que a pessoa não queira andar nas levadas, mas aprecia um dos melhores momentos da natureza que nós temos na Ilha da Madeira, que é o famoso Rabassal é um vale muito bonito, vocês podem crer muito verdinho, afinal nem tudo na Ilha da Madeira ardeu e o estacionamento continua a encher de viaturas, até tenho uma viatura para acampar, maravilha e aí está o vale do Rabassal lá no fundo também bem para a direita fica também o famoso Fanal, o Fanal fica nesta direção aqui, nesta direção aqui fica lá chamado Fanal o parque também tem muitas árvores louros louros endémicos da Ilha da Madeira e claro, com certeza uma das mais valias para as pessoas também visitarem e apreciar a natureza e aqui em baixo, como podeis saber tem aqui a casa, a casa do Rabassal e também tem um hotel e tem um restaurante e café, com certeza as pessoas que verem aqui ao Fanal podem descer numa carrinha que estão aqui, que desce para meia-meia hora para as minhas têm uma carrinha para baixo a descer e subir e portanto também podem passar alguns bons momentos que afinal este parque natural não é só para que as pessoas podem andar, mas aqueles que não podem andar muito também poderão fazer uma caminhadinha a pé e lá de roda da casa, claro e também apreciar um pouco da natureza e também uma água fresquinha e pura costuma naquela área e também aproveitar por vezes um dia fora de casa, fora da vida normal e assim haja pontos meus amigos até a próxima um grande abraço para toda a gente e espero que gostem do vídeo e até a próxima meus amigos bem haja e aqui podereis ver a estrada já está ficando cheia de carros cada vez mais difícil de passar aqui mas isso é um problema para as autoridades que nos governam fazerem melhores estacionamentos e adequados e a limitação de estacionamentos nesta área e então para todos um bom dia ou boa tarde, boa noite conforme a hora e o local e um bem haja e um grande abraço desde aqui da Ilha da Madeira e que Deus abençoe toda a gente que vos dê muita saúde e que a gente vai fazendo pequenos vídeos para matar a saudade de vez em quando tchau 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 tchau